Oi meninas, hoje eu tô aqui na casa da Ju, então vai ter algumas risadas dela E a gente tava aqui e tal de boa E ela pegou minha necessaire pra ver o que tem dentro E minha necessaire tá tipo saindo unicórnios de dentro de tanta coisa que tem É sério, se sair um pônei não se assustem E eu decidi mostrar pra vocês que nem tudo é perfeito Minha necessairezinha pequena virou isso aqui Isso aqui, cheio de coisa Então eu vou tirando as coisas aleatoriamente da necessaire e vou mostrando pra vocês Primeiro, tem meu batom aqui da Clé de Pô Que é esse batomzinho roxo, eu mostrei ele em vida Eu não vou mostrar as cores não, só vou mostrar os produtos em si Minha de Colossal Pincéis, tem esse daqui da Maria Margarida Que eu passo blush com ele Também tem esse daqui que é pra base e eu uso ele pra corretivo Porque eu sou rebelde Bora, caiu umas coisas pra eu tirar Tem esse lápis aqui da Eudora Soul Que eu peguei pra usar pra sobrancelha Só que ele não serve, ele é bem claro Então eu uso ele no côncavo e marco o côncavo esfumando ele e tal Depois eu ensino como faço isso Tem esse daqui que é pra aplicar sombra Esse daqui que é pra aplicar o bronzer E aqui o bronzer da Colossal Que tá com a tampa quebrada, obrigada amor Foi a giga que quebrou ele Sempre Tem esse daqui que são sombras, só que eu uso elas pra corrigir a sobrancelha Corretivo Da Melkibi Que caiu Também é rebelde Primer da Elke Pássaros Quinteto de sombras da Fenza Eu amo pássaros no fundo do vídeo Fica superzinho É verdade Aqui tem um pássaro É uma delícia Aqui é um pó compacto iluminador da Coloss Eles são nas últimas do espósito da Coloss Mas eles são tão práticos e tão leves pro dia a dia Blush da Natura Que eu tô com até pina de deixar ele aqui Porque olha como vai ficar a embalagem dele Vai ser o futuro Da embalagem dele É esse Base Colossal da Revlon Que eu não uso ela por causa do fedor Só que eu tô me obrigando a usar E deixo ela aqui Ela fede muito, amiga Sem noção Isso aqui veio no ovo da Páscoa Que eu ganhei da Penelope Charmosa Pincel de esfumar Da Kim Dice Pincel de esfumar Da Maria Margarida Pincel de marcar detalhe Da Maria Margarida Pincel de corretivo Ele é pra base Mas eu uso pra corretivo Da Make B Do Fiber Da Maria Margarida Base em pó Da Kim Dice Balmezinha Da Avon Pincel de base Da Maria Margarida Esse daqui é perfeito Meu pincel favorito Eu acho Primer da Ruby Kisses Que parece cor de decay Máscara em color Que eu uso na sobrancelha E tem mais coisa Corretivo da Beauty Color Que eu uso no dia a dia A noite sempre Meu corretivo favorito Pincel duplo Assim pra aplicar Pra corrigir a sobrancelha Tem essa parte aqui Que é pra pentear Essa parte pra preencher Dua de sombra Da Vult Batom Da Natura Aquarela Batom da Kim Dice Esse daqui é o Nudete É o Nudete BB Cream Da Kim Dice Que ele tá inchadinho Mas ele tá acabando já Coitado Aqui é só Por lá Duas sombras Da Kim Dice Uma vem com moeda Eles tão dando sombra Com moeda grudada Mentira É porque aqui é de imã E a moeda tava jogada Na minha necessidade E grudou E essa daqui Uma é a Nudex E outra é a Begex Não, uma Nudete Outra Begex Essa daqui é a Nudete E essa daqui é a Begex Esse batom aqui Vale a pena mostrar Que ele é bem bonito Que é o Violetando Também da Kim Dice E tem escrito Se joga Deve ser por isso Que meus produtos da Kim Dice São Tem tendência a suicida Eles sempre caem Porque tem escrito Se joga nos batons Só pode Mas é verdade Tudo cai e quebra E aqui tem um delineador Da Vult E acabou Ah não Tem uma Xuxa Cai mais nada E aqui A minha necessaire Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Meio doido aqui Com participação da Ju E risadas E Essa é a minha necessaire Doida E tem produtos rolando Pro meu lado Tô dizendo que ele tem A suicida Tá rolando pro meu lado Então é isso Beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto